Música Que na praxe a Tua graça, sobre as Teus luz de Israel, Teu amor de ação e graça, a Ti do saco fiei. A luz rei de que vieste, ou do céu, o sofrimento, o verbo, o furo, o chão, o sérgio, o Teu reino, o Salvador. Música Música Música